Eu sou a beleza negra Jo Eu sou a beleza negra Jo Toda beleza é negra Como a flor da nobreza do Ilê Toda riqueza que a África impera Está no orgulho do saber Toda riqueza que a África impera Está no orgulho do saber Por que? Eu sou negão Minha luz não apaga não É Eu sou negão Minha luz não apaga não Eu sou negão Minha luz não apaga não Eu sou mensageiro Da revolta dos malês E da revolta dos buzos Que foi comandada por João de Deus Eu sou Antônio Conselheiro Que por Canudos lutou e morreu Sou um capoeira Na luta nas malcas Na busca da libertação E que segue a rota dos tambores De São Luís no Maranhão É Eu sou a beleza negra Jo Eu sou a beleza negra Jo É Eu sou a beleza negra Jo Eu sou a beleza negra Jo Toda beleza é negra Como a flor da nobreza do Ilê Toda riqueza que a África impera Está no orgulho do saber Porque Toda riqueza que a África impera Está no orgulho do saber Porque Eu sou negão Minha luz não apaga não 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 Eu sou mensageiro Da revolta dos malês E da revolta dos bujos Que foi comandada Por João de Deus Eu sou Antônio Conselheiro Que por canudos Lutou e morreu Sou um cavoeira Que luta Nas maltas Na busca da libertação E que rege a rota dos tambores De São Luís no Maranhão Eu sou Eu sou A beleza negra Jo Eu sou A beleza negra Jo Diz Eu sou A beleza negra Jo Eu sou A beleza negra Jo Sou a dança que expressa a verdade Só pra ser beleza negra No jogo da capoeira Sou beleza negra Sou a dança que expressa a verdade Só pra ser beleza negra Só pra ser beleza negra No jogo da capoeira Sou beleza negra Eu sou A beleza negra Jo Eu sou Eu sou A beleza negra Jo Diga aí Eu quero saber É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Branco se você Branco se você soubesse o valor que o negrão tem Tu tomava banho de pinche Pra ficar negrão também Eu não lhe ensino minha malandragem Nem tampouco minha filosofia não Quem dá luz a cego Quem dá luz a cego é bengala branca Que senta lupia Ei, que bloco é esse? Ei, ei, ei Eu quero saber Ei, ei Ei, ei É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Que bloco é esse? Ei, ei Eu quero saber Ei, ei, ei Ei, ei É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Somos crioulo doido Somos bem legal Temos cabelo doido Somos black pal Crioulo doido Somos bem legal Cabelo doido Somos black pal Somos crioulo doido Somos bem legal Temos cabelo doido Somos black pal Somos crioulo doido Somos bem legal Temos cabelo doido Somos black pal Crioulo doido Somos bem legal Cabelo doido Somos black pal Crioulo doido Somos bem legal Cabelo doido Somos bem legal Que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro, que viemos mostrar pra você. Que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro, que viemos mostrar pra você. Somos crioulo dois, cabelo duro, Somos crioulo dois, cabelo duro, Somos crioulo dois, cabelo duro. Somos crioulo dois, cabelo duro, Somos crioulo dois, cabelo duro. Somos crioulo dois, cabelo duro,ормadinho portal gladia. Somos crioulo dois, cabelo duro,構adinho cross Street. Somos crioulo dois, cabelo duro,違う adolescente. A arte negra, a ciência negra, a ascensão dos negros É história, é memória praticada no meu campo O refúgio, o sofrimento a superar Escravos livres, diversos, esquecimento, ocultamento O silêncio no Amazonas a esvaziar Toda a visão do desencanto na alma negra Foi a rebeldia, a autonomia de um lar A resistência é uma luta permanente Por espaço mais decente no direito a se igualar A consciência negra, a bela arte negra A ciência negra, a ascensão dos negros A liberdade é o valor, a identidade é a qualidade Dessa raça, a negritude de viver Espeça o canto e suas danças no batuque Da marimba, da viola e do chequerê Derruba o maestro colorido na festança Reza a ação, benedito é ter certeza nesse viver Dança o mundo, o carimbó, alentado O pediudo ver o peso faz Dononete se inspirar A consciência negra, a bela arte negra A ciência negra, a ascensão dos negros Ainda assim o preconceito reproduz tanto defeito Até onde a tolerância não há Afirmação da identidade é um caminho que exalta os negros Do meu boi-bombar Ainda assim o preconceito reproduz tanto defeito Até onde a tolerância não há Afirmação da identidade é um caminho que exalta os negros Do meu boi-bombar A consciência negra, a bela arte negra A ciência negra, a ascensão dos negros O hip-hop, a capoeira, um pirimbau na cachoeira São andanças desse povo no alegrar O meu destino é o bem de um menino Sou filho de catirino, qual nunca soube falar A expressão maior não se contém Naquela carta de euforria e o respeito ilimitar O negro é o conceito escrito e restrito Na pele, nos olhos e na alma brasileira A consciência negra, a bela arte negra A ciência negra, a ascensão dos negros Ainda assim o preconceito reproduz tanto defeito Até onde a tolerância não há Afirmação da identidade é um caminho que exalta os negros Do meu boi-bombar Ainda assim o preconceito reproduz tanto defeito Até onde a tolerância não há Afirmação da identidade é um caminho que exalta os negros